Este capítulo trata da rebelião e queda de Zedequias e seu reinado. E por que esta narrativa está logo depois de ter sido profetizada a completa destruição da Babilônia? Possivelmente este capítulo tenha sido acrescentado para mostrar o completo cumprimento histórico das profecias de Jeremias com relação à queda do reino de Judá. Zedequias começou a reinar com apenas 21 anos de idade e isso não foi bom. Afinal, Judá vivia a maior crise em sua história e precisava ter como rei alguém sábio, alguém experiente. Mas infelizmente Judá teve o infortúnio de ter em sua liderança um rei muito jovem, inexperiente e sobretudo indeciso. O capítulo nos mostra que Zedequias se rebela. Logo após isso, Jerusalém é sitiada e tomada. Os filhos de Zedequias são assassinados e os olhos do rei são vazados. Nebuzar Adan, chefe da guarda babilônica, queima e saqueia a cidade e leva os cativos. Posteriormente, o rei da Babilônia liberta e promove Joaquim, rei de Judá. Ao lermos este capítulo, uma importante lição fica em nossa mente. Tudo o que fazemos tem impacto não apenas para nós, mas também para os que convivem conosco. Por isso, todo cuidado é pouco. Afinal, um dia daremos conta a Deus sobre o que fizemos e sobre a nossa influência. Amigos, estamos terminando a leitura de Jeremias e amanhã começaremos a leitura de Lamentações. Foi uma grande aventura acompanhar os textos, as profecias, as palavras e a sinceridade e a sensibilidade do profeta Jeremias. Seguiremos com ele, mas desta vez no pequeno livro de Lamentações. Que Deus abençoe você.